Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo? No vídeo de hoje eu quero mostrar para você que está me acompanhando aí então como mandar aniversário para os seus clientes, amigos, você que tem uma empresa aí, talvez quer mandar para os seus clientes o feliz aniversário para todos, todos os dias, tá? E o melhor, de forma automática, tá? Até porque nem todo mundo tem tempo de ir lá, vamos dizer que hoje tenha 10 pessoas aí, tenha 10 clientes, você tem que entrar lá manualmente, um por um, colocar uma imagem, escrever um textinho bacana e tudo mais você não tem tempo para ficar talvez fazendo isso e você quer automatizar, você quer todo dia enviar de forma automática para os seus clientes, amigos e tudo mais. Então eu vou mostrar para você uma ferramenta que vai te ajudar a fazer isso agora mesmo, tá? Antes de ir para o vídeo, se inscreve no canal, é o meu convite que eu deixo para você aqui, se inscreve aí no canal se você gosta de marketing digital, redes sociais, programas, muitas coisas legais aqui, lá na descrição do vídeo também tem muito canal bacana que pode te ajudar, tá? Vamos para a tela que eu vou mostrar para você como é que funciona. A ferramenta da House Software Face, você pode ter quantas contas você quiser, pode adicionar várias contas o intuito do vídeo é mostrar para vocês como enviar aniversários de forma automática para os seus clientes, tá bom? Aqui tem um monte de funções, mas nós vamos direto para a função que interessa, que é aqui, postar no mural aqui no postar no mural, você pode postar em grupos, em grupos que você quer, em alguns só que pode postar no mural também das pessoas, os amigos, até 10 amigos e aqui, postar em aniversariantes hoje próximos e todos, então nós vamos deixar no postar hoje, tá ok? Então vamos dar ok, aqui ó, primeiro nós vamos dizer conteúdo, vamos colocar aqui ó, você vai colocar o teu texto aqui ó, vai colocar um texto que você quer, você pode digitar aqui o que você quiser, vai colocar uma imagem aqui ó, anexo ó, você vai clicar aqui ó, parabéns teste, vai aparecer a foto, pronto, é só um exemplo isso, então dá ok, tá dizendo que tá em grande certeza, você tem certeza que eu quero continuar assim, então ok, e pronto pessoal, isso aqui ó, aqui você pode colocar aqui os nomes, macros, emojis, tudo que você precisa, quantas mensagens você quiser para mudar, e pronto pessoal, aqui ó, só dá ok agora, e olha só o que ele vai fazer, ele vai começar agora ó, pesquisar aniversariantes, tá aí pesquisando os aniversariantes, então agora ele vai começar a buscar aqui quem tá de aniversário hoje, olha aí ó, pessoal todo aí que tem, tá de aniversário, então ele tá buscando aqui as pessoas, olha aqui, já identificou a pessoa e ele vai começar agora de forma automática, escrevendo um texto e depois vai colocar a imagem de aniversário para a pessoa e assim vai enviar para as próximas pessoas também, uma por vez, tá, vou cancelar aqui, vou parar, senão ele vai enviar isso daí para a pessoa, tá ok, mas é assim que funciona então para você enviar aniversários de forma automática. Muito bem pessoal, viu só, muito simples, rápido, simples como funciona, lembrando, essa ferramenta tem muita função bacana, tá, ela tem muita função, hoje eu quis mostrar para você como enviar aniversários de forma automática para os seus clientes e amigos e tudo mais, tá, mas tem muita função, função bem bacana e no decoreiro da semana, durante outros vídeos, eu vou falar um pouquinho sobre outras funções também que essa ferramenta pode fazer. O link dessa ferramenta vai estar ali na descrição do vídeo, tá, como o link do programa, então se você tiver interesse, pode clicar lá no link lá para você saber mais, você vai ter mais informações de como funciona e tudo mais sobre a ferramenta, custos, tudo, 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 no link que eu vou deixar lá, você entra lá e você vai saber tudo mais sobre essa ferramenta, tá bom? Então, pessoal, volto logo mais com mais um vídeo, mais coisas interessantes para vocês saberem, tá, até mais, grande abraço, tchau, tchau.